Você sabia que no Brasil uma a cada cinco mulheres viajam sozinhas? Pois é, se você não sabia, agora tá sabendo. Essa foi uma pesquisa feita pela TripAdvisor já há um tempinho, mas eu vou deixar o link da pesquisa aqui embaixo. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer cinco dicas de como você pode começar a viajar sozinha sem se sentir tão insegura, porque eu sei que ainda é um medo de muitas mulheres de viajar sozinha. Oi, meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju. Eu sou dona desse canal e do blog Ju por aí. E aqui eu compartilho todas as minhas viagens, as minhas dicas de viagens, os meus perrengues que sempre existem, as minhas histórias e também conto um pouquinho da minha rotina com marketing digital. Bom, então por que eu vou falar desse tema aqui hoje? Eu vou falar desse tema porque primeiro eu sou uma viajante solo. Não que eu não viaje com amigos ou com a minha família, eu viajo sim. Mas eu gosto muito também das minhas viagens sozinha. Eu não dependo de ninguém pra viajar. E se ninguém puder ir, se ninguém tiver de férias, eu vou sozinha sim e muito feliz. E eu tenho vários motivos pra isso. Eu posso fazer um vídeo explicando por que eu gosto de viajar sozinha e o que isso transformou na minha vida, porque a minha primeira viagem sozinha realmente me transformou em diversos níveis. Mas no vídeo de hoje eu vou me ater ao conteúdo do vídeo, que é o quê? Te dar 5 dicas pra você começar a viajar sozinha. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, comenta o que você quer ver por aqui, curte o vídeo. Se você não gostou, descurte. Entendeu? Sai do vídeo. Descurte o vídeo. Ou então assiste pra ver se você não gosta. E depois você vai lá e descurte, beleza? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa do TripAdvisor antes de começar as 5 dicas, mas eu vou ser breve. Então essa pesquisa afirma que entre os principais motivos pra mulherada viajar sozinha estão a liberdade de escolha pra fazer o que você quiser, a falta de tempo ou de recursos financeiros dos amigos e dos familiares. Ou seja, os motivos são bem parecidos com o meu, não é? Então vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos falar das 5 dicas. Então a primeira dica pra você que quer começar a viajar sozinha, mas tá insegura, não sabe muito bem como vai ser, é escolha um hostel. E por que eu tô falando pra você escolher um hostel? Primeiro porque hostel é o melhor local pra viajante independente, porque é um local onde tem outros viajantes. Então se você quiser ficar sozinha, você pode. Mas se bater aquela bad, né? Que você, ah, queria uma companhia pra fazer algum passeio e tudo mais, é super fácil de arrumar esse hostel porque tem muita gente viajando sozinha e quem tá viajando com amigos também são muito abertos. Pra estarem em hostel o povo é muito tranquilo, quer fazer amizade, quer conhecer pessoas de outros locais, quer conhecer pessoa nova. Então você pode ficar sozinha se você quiser e pode ter gente se você quiser também. Então hostel é uma opção super segura e é ótima pra ambos os casos. Então é a minha dica número 1. Sem contar que muitas vezes o próprio hostel tem tour gratuito, né? Diário pela cidade. E também muitas vezes tem happy hour. Então um hostel que tem barzinho e tudo mais, às vezes faz alguma festinha ou encontro no bar e tudo mais. Então isso é algo que ajuda muito na hora de fazer novos amigos. A segunda dica que eu vou te dar é levar um tripé. Sei que essa dica talvez pra muitos não vai fazer muito sentido, mas pra quem gosta de tirar foto, né? De ter recordação das suas viagens como eu amo. Muitas vezes você não vai achar uma pessoa dedicada em tirar a melhor foto pra você. Às vezes você não vai achar uma pessoa que vai ter paciência, né? De ficar ali tirando mil fotos do jeito que você quer. Ou que não vai entender o que você tá pedindo. Enfim, pra todas as ocasiões, use ou leve um tripé. Se não tiver ninguém pra tirar pra você, você mesma coloca lá no tripé, faz a tua pose e tira a tua foto sozinha. Então você vai conseguir as suas fotos, as fotos mais maravilhosas da sua viagem. E você não precisa de ninguém pra isso. A terceira dica que eu sempre gosto de dar é prepare-se para os perrengues. Os perrengues vão acontecer, gente. Faz parte de toda viagem ter um perrengue. Eu vivo brincando com os meus amigos que viagem sem perrengue não é viagem. Então é claro, né? Que tem alguns perrengues que passam um pouco da conta. Mas, na maior parte dos casos, os perrengues viram histórias engraçadas para serem contadas. Eu, inclusive, tenho um vídeo que eu preciso gravar aqui para o canal. Se você está assistindo e já tiver ele gravado, eu vou deixar no card aqui em cima. Que é contando um pouquinho dos meus perrengues, que eu já passei por alguns. Vai preparado para rir das coisas que acontecerem de ruim. Talvez não na hora, né? Mas um pouco depois. E prepare-se que eles provavelmente vão acontecer com você também. A quarta dica que eu vou dar é você pesquisar a fundo o local que você vai visitar. Então, veja se é seguro para mulheres andarem sozinhas. Vê se é seguro à noite. Vê se é um local que você precisa ter um pouco mais de cuidado. Se é um local que você precisa pegar um Uber, de repente, à noite. Ou se você pode ir andando. Enfim. Eu acho que informação é ouro quando a gente fala de segurança, né? Então, eu pesquiso muito sobre os locais onde eu vou. Como que esses locais são para mulheres. E sempre tento seguir também a minha intuição. Então, se eu estou em algum local e eu não me sinto tão segura. Eu peço um Uber e vou para qualquer lugar de Uber. Ou de táxi. Enfim. Dependendo do local. Eu vou dar um exemplo aqui. Não estou falando que o México é inseguro, tá? Só vou dar o meu exemplo. Eu passei uma noite no México em 2019. Foi uma noite só. Foi uma escala longa, na verdade. De um voo que eu tinha que pegar para Chicago. E eu perguntei para o rapaz do hostel que eu estava. Se eu podia ir a pé para o bar que eu queria ir. E ele falou. Olha, eu não recomendo muito. Porque essa área aqui fica um pouco deserta. À noite e tudo mais. Então, eu não recomendo. E quando a gente estava conversando, né? Eu vi que, na verdade, não é que o México é um local inseguro. Principalmente ali no centro, né? Da cidade do México, onde eu estava. Na verdade, ele falou isso por motivos muito menores do que os que eu tenho que me preocupar aqui no Rio, por exemplo. Mas, era um dia de semana. Era uma quarta-feira à noite. As ruas realmente estavam bem desertas ali pelo centro da cidade. Então, elas estavam cheias mais cedo. Mas, de noite, elas estavam bem vazias mesmo. E eu mesma, quando eu saí na rua, eu percebi que eu não ficaria me sentindo bem andando por ali à noite sozinha, né? Então, foi algo que ele me aconselhou para pegar um Uber que daria bem baratinho. E também, a minha intuição, né? Falou um pouquinho ali. Quando eu saí, eu senti que talvez eu não fosse me sentir tão bem andando na rua. Mas, já tiveram diversos outros locais que eu fui. Andei de madrugada, de trem, de metrô, de ônibus a pé e não senti nada. Então, pergunte, né? Para as pessoas que moram no local. E, confie na sua intuição também. A quinta dica super importante. Mas, fica no vídeo até o final que eu vou dar uma dica extra, tá bom? A quinta dica é anotar telefones importantes. A gente nunca sabe quando a bateria do celular vai parar de funcionar. Vai pifar, vai acabar, enfim. E, normalmente, a bateria acaba no pior momento. Então, anota telefones importantes. É bom você anotar tanto o telefone do hostel que você está. Anotar o número das emergências dos locais onde você estiver. Polícia, bombeiro, emergência, enfim. E, também, uma coisa que eu gosto de fazer é anotar endereço do hostel que eu estou. Linha de ônibus. Coisas do tipo. Que eu acho que facilita muito. Caso alguma coisa aconteça com o seu celular. Como você perder o celular. Ou a bateria acabar. Você consegue se comunicar e chegar no local. Sem preocupação. E, gente, a dica extra que eu queria dar é que, assim, viajar sozinha pode parecer muito assustador de início. Mas eu prometo pra você que não é. E, muito provavelmente, você vai gostar muito de viajar sozinha a partir da sua primeira experiência. E, uma dica que eu sempre gosto de dar, né, pras minhas amigas que querem dar o primeiro passo pra viajar sozinha, mas ainda tem medo, né, ainda não sabem como que vai ser. Eu comecei viajando pra Chicago, né, que é outro país. Foi a minha primeira viagem internacional. Eu nunca tinha ido pra fora. E a primeira viagem sozinha foi logo pra Chicago. Foi uma oportunidade que eu tive de uma promoção. Nunca tive medo de fazer as coisas sozinha. Então, eu tava de boa. Mas, pra essas pessoas que têm uma insegurança, né, um medo de viajar sozinha, uma dica que eu te dou é vá pra lugares perto. Então, comece por lugares perto e vá aumentando a distância gradativamente pra você ir se acostumando. Então, por exemplo, eu moro no Rio. Locais que pessoas do Rio podem ir sozinhas, né, pra darem os primeiros passos e verem como que as coisas vão ser e tudo mais. Pessoas que falam o mesmo idioma, né. Você pode ir do Rio pra Búzios, pra Arraial, pra Cabo Frio, pra Petrópolis, Teresópolis. Enfim, qualquer um desses lugares, né, que ficam bem pertinho do Rio, ficar no hostel, tentar fazer amizade, né, conhecer as pessoas, ver como é que vai ser. Faz uma experiência mesmo de viagem, de fim de semana. Só que uma experiência que você vai sozinha, que você vai sem ninguém e que você já fez um roteiro básico, que você vai conhecer os locais naquela cidade. Só que você vai fazer essa viagem sozinha. E aí, conforme o tempo for passando, você vai aumentando gradativamente. Então, primeiro você vai pra Búzios. Depois você vai pra São Paulo. Depois você vai... Pra Minas. Aí depois você vai... Pra Argentina. Já começa, né, a expandir o teu horizonte. Que eu tenho certeza que assim você vai se sentir mais segura com todas essas dicas que eu passei. E mais essa dica de ir aumentando aos pouquinhos a distância do local pra onde você vai. Bom, gente. Então essas foram as dicas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar nos comentários qual a sua dica pras pessoas que querem viajar sozinhas. Ou, se você é uma dessas pessoas, qual dica mais te ajudou a te conhecer de que você tem que fazer essa viagem sozinha. Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!